Muitos idosos de 84 a 89 anos compareceram no área 1 para receber a primeira dose da vacinação contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde recebeu 872 vacinas do Instituto Butantan, a Coronavac, e a logística de imunização é a mesma. Quem puder vir presencialmente pode tomar a vacina no postão ou o BS mais próxima de casa. Foi antecipado a vacina para os idosos a partir dos 84 anos e continua, aqueles que não tomaram dos 90 também, e não precisa ser aqui no área, tá? Todas as unidades estão capacitadas para receber esses pacientes, tá? A vacinação continua para a primeira etapa de idosos a partir de 90 anos, tanto presencialmente, nas unidades de saúde ou com atendimento residencial, caso os idosos sejam acamados mediante agendamento. O paciente que ele é, não é acamado, mas tem dificuldade, não precisa descer ele do carro. A gente vai lá no carro e vacina ele, não precisa vir no ambulatório aqui do área, tá? Qualquer unidade fará a mesma coisa. Os acamados estão na escala de vacinação lá, feito no cadastro da secretaria, que é aquele telefone 982 10 22 21. A Aurílio é caminhoneiro aposentado, tem 86 anos e reforça para os colegas da melhor idade, que tomem a vacina, para que as coisas possam voltar ao normal assim que todos estiverem imunizados. Também foi iniciada a segunda etapa de vacinação dos profissionais de saúde imunizados a partir de 21 de janeiro. E para isso, o município disponibilizou 3.200 doses. É importante lembrar que os profissionais na linha de frente precisam tomar a segunda dose da vacina no mesmo local que tomou a primeira. A gente começou hoje a segunda dose dos profissionais e não deve migrar para outra unidade. Onde ele foi solicitado a primeira dose, a segunda dose dele está lá. Eu tomei a primeira dose aqui, eu não posso ir na unidade mais próxima da minha casa e tomar a segunda dose lá, porque a minha dose está lotada aqui. Então, é muito importante isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.